E aí E aí e fala galera mesmo com mais um vídeo tamo aqui de volta com vocês com mais um da lasta voz parte 2 e galera cara que zona que tá acontecendo aqui nossa e agora a gente agora é tipo assim se fosse só o grupo e não é que a gente tivesse indo contra beleza problema que agora a gente tá indo contra um grupo o grupo inteiro é para encontrar aquela meia dúzia que emboscaram o joel e aí vamos lá e aí e aí vamos sair de perto dessa escola agora tem que ter um jeito de descer na rua por aqui e aí e eles estão notados não e aí E aí E aí e então tem nada que que possa e aí E aí A gente precisa chegar lá. Tá, essa arma dá pra dar três tiros, beleza. A R1 a gente pode... Movimento muito mais rápido, todo mundo escuta. Beleza, a gente vai ver através das paredes agora. Tá, tá, tá. 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 O que é isso? Ah, eu coloquei para ouvir, mas eu não entendi não, mas tudo bem. Tipo assim, esse tipo de infectado, a gente consegue matar, ele entrou por aqui. Ah, as casas são relativamente iguais, tá vendo? Ah, é mais uma carta. Madame Kinnah. Inteligência 80, foço 40, advogado abridente, distrito, brindadeira, George para os íntimos. Vamos ao advogado, os heróis que usaram para o inglês, sua fama carretou, sua faixa preta é que dou a faixa, tudo, tá. Gente, se vocês quiserem ler, é só pausar o vídeo que... Tá, aqui não consegue mais subir. Tem uma coisa estranha... Por que não mataram você e o Tono quando puder? Sei lá... Prece descuidar... Talvez sejam glumos... Talvez... Tá o capitalinho... Que? Talvez vocês... Não eram quem eles estavam procurando. Então, o deixaram ir. Eles espancaram a gente bonito. Aquele Jordan me deu um chute na cara. É, mas... Por que não terminaram hoje? Não importa. Fizeram merda. O que é que a gente veio? O que é que a gente veio? Era aquela da trança? Não. A única coisa que eu lembro dessa é o som dela chorando na cara do filho da puta sádico que eu retalhei. Tá... A regra deve ser sempre seguida. Todas as instituições de soldados da BLEV devem ser seguidas, todos os colaboradores não pede serão executados. A área de desenvolvimento teve de permissão, o toque de recolher está vigente até a segunda ordem. Faz lembrar de algo que o Joel encontrou do passado dele? Hum, nada de mim. Qual é a probabilidade dele ter feito coisa que você não sabe? Alta. Ele não era do tipo que conta muito. O que será que o Tony acha disso tudo? Ele deve saber mais de todo mundo que se encrenpou com o Joel. Hum. Hum. Tá, eu queria poder voltar. Olha se tem uma coisa ganha. Vamos aqui pra cima que vamos dar uma... Cara, ele tem que arrumar um lugar pra descansar, porque... Vamos lá que a gente tem que ir pra lá, beleza. O negócio é tipo assim... Isso aqui é meio intuitivo, né? Meio que eu não dá pra ver os prédios. Que como? Ah... Deixa eu ver. Ah, pode ter alguém aqui. Vou conferir. Eu vou conferir. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?